O Fundo Social de Solidariedade de Araras realizou na manhã de hoje mais uma entrega de órteses para membros inferiores em um evento especial para as crianças, com algodão doce, pintura facial e escultura com balões. Esse mês é o mês das crianças, a gente está deixando um dia bem alegre para eles, é um dia de festa para o Fundo Social também. Além das órteses, também foram entregues 12 coletes de retificação postural. As órteses estão em dia, porque elas chegam mensalmente, semanalmente para a gente, e os coletes sim, a gente está entregando para 12 crianças e esse a gente está zerando a lista. A presidente do FUS explica qual procedimento deve ser feito para receber o auxílio. Precisa pegar o pedido com o fisioterapeuta, com a clínica e levar no ganha-tempo. Junto com os documentos, o processo chegando no Fundo Social, a gente já entra em contato com a família. Obrigada. Obrigado.